MÚSICA Nos dias 6 e 7 de Abril, a Júna de Freguesia de Galvez promove a primeira Festa da Laranja. Apareça! Aqui ao fim de uma semana de interregno, depois de um jogo menos positivo fora, como é que foi trabalhar e regressar ao trabalho depois desta paragem? Como se costuma dizer no futebol, depois de uma derrota era bom haver logo um jogo a seguir, que era para ver se conseguíamos mudar o chip daquela derrota. Infelizmente não foi isso que aconteceu, tivemos duas semanas de paragem, mas deu também para começar a limpar a mentalidade de alguns jogadores que estavam mais em baixo e prepará-los para este jogo, sabendo que este jogo irá ser decisivo para nós, porque faltam duas jornadas e somos obrigados a ganhar para conseguirmos o nosso objetivo, que é passar aos quartos de final. Esta semana, mais próximo do jogo, tentamos trabalhar a equipa e trabalhar os pormenores que nós pretendemos para jogar com o Lavro e para conseguirmos os três pontos, a vitória. Esta é uma equipe que também é diferente, estamos numa outra fase, equipes todas diferentes, a partir de todas são de um nível superior, isto é, equiparados às melhores equipas. O grau de dificuldade que tens encontrado nas outras equipas era aquele que esperavas? Sim, é o que tu estás a dizer, sabendo que agora há o mínimo deslize, corre-se o risco de não poder passar aos quartos de final e estas equipas que já passaram da outra fase a esta, têm a sua qualidade e claro que nos têm criado mais dificuldades e por isso é que nós também, muitas das vezes por nossa culpa, mas também por culpa do adversário, porque ter essa qualidade é que nós não temos conseguido também os resultados que nós pretendemos, mas temos a certeza e estamos focados nisso que, de certeza mesmo, estamos nos quartos de final. Agora só depende é de nós e temos que vestir o fato de macaco, que é o que eu já disse a eles, estes dois jogos, não podemos estar com o fato de gala, mas sim com o fato de macaco, não dá com a qualidade, dá com a vontade. Tchau, tchau.